O planeta Marte é o nosso vizinho mais interessante. O quarto planeta do Sistema Solar está a cerca de 228 milhões de quilômetros do Sol e leva 687 dias para uma órbita completa. O planeta possui duas pequenas luas, Deimos e Phobos. Ainda que seja bem menor que a Terra, ele é pouco mais que metade do nosso planeta, Marte é o planeta do Sistema Solar que apresenta maior semelhança com a Terra. Com efeito, é um planeta rochoso, onde predominam rochas de basalto, com um dia durando 24 horas e 37 minutos aproximadamente. Mas não se iluda, as semelhanças param por aí. Marte é um planeta avermelhado por conta da presença em grande quantidade de óxido de ferro, predominante em toda sua superfície. O planeta vermelho é extremamente frio. Para se ter uma ideia, a temperatura média gira em torno de 50 a 60 graus negativos. É bem verdade que a temperatura lá pode chegar, em épocas e condições específicas, a 25 graus positivos, no máximo. Por outro lado, a mínima pode chegar a incríveis 140 graus negativos. A atmosfera marciana é quase inexistente e o pouco que existe é basicamente gás carbônico. A vida, como conhecemos, é totalmente inviável em Marte. Muito embora haja quem acredite que exista vida no planeta, talvez vivendo em cavernas longe da forte radiação que atinge diretamente o planeta por conta da ausência de uma atmosfera mais robusta, há ainda a possibilidade de alguma forma de vida desconhecida que tenha se adaptado aos rigores climáticos do planeta, mas nesse caso, muito provavelmente, seria uma vida bastante primitiva. Pesquisas realizadas pela NASA no ano 2000 detectaram sinais de erosão na superfície marciana, o que evidencia a forte probabilidade de que, num passado distante, Marte pode ter sido um planeta com abundância de água líquida e uma atmosfera bem mais resistente onde seres vivos podem ter existido. Uma hipotética viagem ao planeta Marte levaria cerca de sete meses somente a ida. Caminhar em Marte sem os devidos trajes espaciais apropriados faria com que nosso sangue fervesse devido à baixa pressão atmosférica. Seria impossível respirar normalmente devido à ausência de oxigênio. Além disso, a falta da camada de ozônio para filtrar os raios solares seria letal para o ser humano, que assim absorveria toda a radiação do Sol. Por fim, além das oscilações grandiosas de temperatura entre o dia e a noite, haveria ainda a falta de água e alimento, já que Marte é um deserto planetário seco extremamente árido. Alguns pesquisadores atentam para a possibilidade de água líquida no subsolo, mas como cavar um poço num planeta inóspito como Marte? Há ainda a possibilidade da água sólida das calotas polares marcianas. Todavia, as temperaturas polares são congelantes e totalmente inviáveis a qualquer ser humano. Além do mais, as calotas polares em Marte normalmente são recobertas por uma camada de um metro de espessura de gelo de dióxido de carbono. A boa notícia é que recentemente foi encontrada na região polar sul um lago subterrâneo contendo a presença de água em estado líquido. Contudo, a presença de água em estado líquido em Marte pode indicar altos índices de concentração salina. Em outras palavras, a água em Marte, se de fato existir, provavelmente é água salgada. E nem estamos falando do fator psicológico. Descer em Marte, ainda que com todos os equipamentos de proteção e toda a estrutura tecnológica possível, o fato de uma viagem tão longa e a impossibilidade de qualquer forma de ajuda a curto prazo, se necessário, E a solidão avassaladora de um mundo tão distante pode abalar o sistema psicológico do astronauta a ponto dele entrar em pânico e aí colocar toda a missão em sério risco. Apesar de todos esses inconvenientes, já existem listas de espera de pessoas que desejam viajar até Marte, mesmo que seja com passagem só de ida. Quem viver, verá. Por hoje é só. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Vida longa e próspera.